E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Começa agora o programa Evangelizartes. Iniciamos agora nosso programa. Um programa destinado a trabalhadores da evangelização da família à luz da doutrina espírita. Juntamente comigo aqui na bancada, Cátia Regina Gonzalez e Marcelinho. Isso aí, juntos nós vamos apresentar o Evangelizartes dessa semana, onde teremos como tema principal a importância da evangelização. E vamos apresentar aos nossos ouvintes super novidades que já foram enviadas para o nosso e-mail, que é evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Isso aí, Marcelinho. Nós estamos esperando que vocês participem do programa, enviando dicas de obras que vocês estão utilizando e que está dando muito certo aí na evangelização de vocês. Também enviem questionamentos, dúvidas, colaborem conosco para esse nosso estudo, essa nossa capacitação. E também enviem os eventos que estarão acontecendo na nossa região, para que a gente possa divulgar e ajudar a dar visibilidade nesses eventos, que na maioria das vezes contribuem e muito na capacitação dos evangelizadores. Exatamente isso. E para iniciar o nosso programa de hoje, eu trago para refletirmos juntos, né, o primeiro parágrafo do texto, Ensinar Dialogando, do livro A Educação da Nova Era, de Dora Encontre, que diz assim, se a falta de diálogo no lar é desastrosa, não o é menos na escola. E o que vemos tanto em colégios estaduais, como em particulares, é uma absoluta ausência de diálogo. A aula é uma simples exposição, fria e monótona. Conceitos gramaticais, datas e personagens históricas, fórmulas de química e matemática desfilam pelo quadro negro. O educando, calado, vai engolindo passivamente todo o conhecimento mastigado. Apenas alguns, mais desinibidos, manifestam-se para perguntar. Apesar de todos os movimentos de renovação pedagógica propostas e buscados atualmente, o modelo da escola permanece cristalizado pela resistência de professores e pais. Aí pergunto a você, Kátia, fazendo um paralelo do que foi exposto somente nesse primeiro parágrafo, comparando com o ambiente da evangelização, como que nós devemos agir, validando, claro, a fala de Dora Encontre. Bem, Marcelo, essa citação que ela faz desse livro, que inclusive foi um livro que eu ganhei no primeiro seminário de pedagogia espírita que foi feito na UERJ, na Universidade, no Rio de Janeiro. Excelente, excelente evento. Ela fala aqui especificamente da posição do professor na escola. E o que a gente às vezes percebe na evangelização é alguns modelos da escola sendo copiados, sendo levados para dentro da casa espírita. E a casa espírita, ela é um... deve ser um ambiente diferenciado. Devemos ter conhecimentos pedagógicos, sim, conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente, questões relacionadas à família, gestão de pessoas, porque lidamos com a equipe dos evangelizadores, os coordenadores. Eu acho que nós precisamos ter um conhecimento da área de educação, conhecimento pedagógico. Mas também, claro, associado a isso, o conhecimento da doutrina espírita, das obras de Kardec e as obras que nos auxiliam juntamente, mas sem fugir de Kardec, sempre Kardec, mas nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos conhecer o ser humano, precisamos conhecer o outro para fazer esse trabalho. E aí, Marcelo, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nós temos uma comunicação interessantíssima de Santo Agostinho, que diz o seguinte, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir, interai-vos dos vossos deveres e ponte todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir-lhes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado a vossa guarda? E no caso específico aqui da nossa conversa, Marcelo, o que tem feito dos evangelizandos confiados a vossa guarda? Esse é um questionamento para você, evangelizador. O que você tem feito? Eu concordo com o que a Dora encontre e disse, porque é muito chato receber as informações de pessoas desanimadas, aquela aulinha com aqueles professores catedráticos que são amigos para alunos. É chato, os tempos são outros e a forma de apresentar o conteúdo tem que ser dinâmico. Se tiver data show, vamos ao data show. Se tiver vídeo, música, tudo o que der, fazer a gente ter interesse pelo que está sendo falado. Isso aí, Marcelo. Em coreografia, desenhos animados, o importante do evangelizador, quando ele tem estudo, quando ele tem conhecimento doutrinário e pedagógico, é ele saber que materiais ele pode selecionar. porque nós não podemos rotular materiais especificamente espíritas. Existem materiais, livros com grande valor moral que podemos utilizar na evangelização. Por exemplo, ontem você comentou que estava assistindo um desenho divertidamente, né? Isso, divertidamente, da Disney Pixar. Isso, e aí a gente começou a analisar o desenho que já vimos várias vezes, né? Como poderíamos trabalhar esse desenho desde a turminha lá do bebê, utilizando cores, utilizando, fazendo massinhas de modelar, massinhas com, sem nenhum corante ou com corantes naturais onde a criança pode brincar, usando todo o colorido, trabalhando com as crianças, com os adolescentes, com os pais, trabalhando sentimento com os pais. Olha que filme interessantíssimo. Tão simples de lidar com sentimento, algo tão palpável e que abrange literalmente todas as idades, do bebê ao adulto. Sim, sim. E, na verdade, material nós temos muitos, né? Basta dedicar um horário da semana pra gente não ter que fazer nada correndo, atropelado, mal preparado, na realidade. Eu acho que se a gente se organizar, a gente consegue fazer com esses subsídios, essas questões do dia a dia, como esse filme, por exemplo, pra que a gente possa usar bastante de uma maneira bem interessante, pra tornar a aula bem interessante. Isso, Marcelo. Eu acho que quando o evangelizador, ele... A equipe, né, de evangelizadores, quando ela interage, quando ela se reúne pra fazer um planejamento, pra sentar e debater um tema, né, que é preciso ter um viés. Toda casa espírita tem a sua demanda. Por isso que, às vezes, uma aula que pegamos lá da internet, ela tem que servir como uma base, como um... né, um roteiro, um rumo, uma ideia, uma... né, um sopro. Não como algo seguido ali, passo a passo, porque aquela aula foi preparada pra aquele contexto daquela casa espírita. Então, quando o evangelizador, a equipe, se reúne, traz um eixo central, um tema a ser trabalhado, uma demanda, por exemplo, a maioria das casas espíritas, hoje, pela demanda social, estamos muito preocupados com a questão da ansiedade, da automutilação, as questões da prevenção ao suicídio. Então, o trabalho, ele deve estar focado nessa área do sentimento. Não se deve falar com crianças sobre, olha, a prevenção do suicídio, mas de sentimentos, como elas podem colocar esses sentimentos pra fora, como elas podem externalizar esses sentimentos que causam tanto sofrimento quando ali preso dentro dela. Então, quando se tem uma demanda, se cria um eixo central e a equipe, quando senta junto pra fazer a sua aula, quando se tem uma aula desde o bebê até o idoso da casa espírita, o tema tá ali circundando, fica mais fácil pra família conversar sobre o que você aprendeu hoje na sua aula. Então, tem como a família conversar, porque cria um elo, fortalece o assunto. Daí a importância de se preparar uma aula, de se planejar com antecipação, estudar, frequentar reunião pública, grupos de estudo, essa é a importância. Porque mais importante do que a forma como a mensagem vai ser passada, o importante é o embasamento, é a mensagem que você quer passar. porque isso é o que tem um verdadeiro valor na evangelização. Com certeza, e em relação a todo esse preparo também, eu acho, eu tô retornando, toda hora eu falo do preparo, a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar, mas eu acho importante, inclusive, esse preparo contínuo, ele vai ajudar muito na blindagem de umas influências não tão iluminadas, e você tem uma dica pra gente, que você separou pra gente falar pro evangelizador, ele uma excelente ferramenta de blindagem seria qual? Sim, não só pro evangelizador, mas pra todos, inserir isso na prática da evangelização, que é o evangelho no lar. Devemos, existem frequentadores, espíritas, que não fazem evangelho no lar, que acham que, ah, não, eu já venho à reunião pública, eu já tomo passe, ah, eu participo de um grupo de estudo, não preciso, não, mas o evangelho no lar é essencial, essencial para o seu lar, para a harmonização do seu lar, para a família, então eu acho que além disso, não tão somente os evangelizadores, a família do evangelizando, evangelizando, pega, ah, meu filho é muito pequeno, vai atrapalhar o evangelho no lar, existem inúmeros livrinhos para o evangelho no lar, existe o livro dos espíritos para a criança, o livro dos médios para a criança, a Gênesis para a criança, então é só adequar uma parte desse evangelho no lar para a criança, convidá-la a ler um trechinho quando ela já sabe ler, se ela não sabe ler, coloque ela ali, pede para ela fazer um desenho, traz uma historinha, então eu acho que nós, pais, e nós evangelizadores, temos, devemos ter esse olhar para essa criança, acolher nesse evangelho, não colocar de lado achando que ela vai atrapalhar. Com certeza, e aqui estamos, os três, eu, Kátia, Regina, Gonzales e Marcelinho, no programa Evangelizartes, que tem esse intuito, a gente com muito carinho, a gente vai procurar sempre está trazendo bastante coisa interessante, bastante coisa importante para poder tentar colaborar na capacitação de evangelizadores. E agora, falando em se capacitar, vamos começar a primeira participação no programa Evangelizartes, no quadro Evangelizador em Ação, com um recadinho super importante de Júnior Vidal. Vou mandar um super abraço para o Júnior Vidal depois que ele falar, minha gente, que é muito chique a gente estar com a participação desse amigo tão querido, um evangelizador aí que participa de uma maneira muito boa e todos que quiserem também mandar as informações para esse quadro Evangelizador em Ação para falar o que vocês têm de tão importante, o que vocês estão fazendo nesse Brasilzão lá fora aí que saia o mundo, né? É só mandar um e-mail com as informações para a gente em evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Evangelizador em Ação Meu nome é Júnior Vidal, estou falando de Guarapari no Espírito Santo e também sou parceiro desse novo momento do programa Evangelizarte na Rádio Rio de Janeiro, junto com o Marcelo Gonzales esse convite é super especial porque chega num momento onde a gente está divulgando nosso primeiro livro infantil em parceria com Regina Machado e luta da carioca Gica Carvalho que é a história de um grão de coração o livro que é fruto direto resultado das nossas oficinas de música e arte para evangelizadores da infância então é isso mais um novo livro infantil super colorido com uma proposta bacana de educação dos sentimentos para os evangelizandos das casas espíritas de norte a sul do Brasil eu fico feliz de estar participando desse quadro junto do programa Evangelizarte é isso meu nome é Júnior Vidal Marcelo a gente está junto parceria total é isso abração parceria total meu amigo muito feliz de contar com seu apoio o primeiro programa que a gente fez foi apresentando os quadros e a gente já estrear com esse amigo tão querido é muito importante um excelente abraço para você que está sempre se dedicando a causa da evangelização eu tive o prazer a felicidade de conhecer o Júnior Vidal no evento em São Paulo da Brarte onde a nossa Dudinha Maria Eduarda foi se apresentar com o grupo Pousar com Cristo e lá ele fez uma oficina infelizmente eu não consegui participar da oficina dele que quando cheguei já estava lotada foi a primeira oficina a encerrar por questão de procura mas assim eu soube por amigos recebi o CD depois recebi tive uma amiga que compartilhou apostila então assim é um trabalho muito legal e gente vamos ficar aguardando esse livro Júnior Vidal com um livro desse com o trabalho que ele tem com música imperdível já estou doida para ter na minha prateleira para mexer para usar para levar para evangelização com certeza uma excelente estação da Abrarte associação brasileira dos artistas espíritas um abraço para toda a galera que está lá e eu vou chamar agora o quadro agenda que Marcelinho tem um recado bem legal para a gente agenda na agenda de hoje pedimos para vocês reservarem uma data muito importante 15, 16 e 17 de novembro para o tão esperado 5º Congresso de Juventudes Espíritas do Estado do Rio de Janeiro em breve estaremos dando mais detalhes sobre esse maravilhoso evento e claro já estamos nos organizando para fazer a cobertura do 5º Congresso de Juventudes Espíritas do Estado do Rio de Janeiro maiores informações em breve gente esse evento também deve ser muito interessante esses eventos quando nós conseguimos reunir pessoas de vários lugares ele é muito rico porque conhecemos realidades diferentes esse evento mesmo que participamos eu e a Dudinha junto com o grupo de danças Ousar com Cristo foi muito rico foi muito interessante foi um final de semana onde conhecemos pessoas de várias casas espíritas vários trabalhos na evangelização trabalhos com arte teatro eu conheci pessoas do Rio de Janeiro que eu nem imaginava o trabalho que elas faziam e conheci lá em São Paulo e quando a gente falou dessa questão da capacitação do evangelho no lar da família de você perguntar como é que foi a evangelização esse nosso programa embora esteja aqui nos microfones Marcelo Kátia e Marcelinho nós temos também a ajuda dos outros filhos que é o Paulinho que é mais tímido então ele fica na parte de imprime na parte de pesquisa na parte lá do computador que é uma coisa que ele gosta de transformar esses recadinhos passa de um como que se diz Marcelo ele transforma em os arquivos como que é converte os arquivos isso aí gente essa modernidade é com ele e temos a Dudinha também que está sempre trazendo para a gente algumas ideias algum livro que ela leu alguma questão que ela traz como sugestões de livros ela é muito curiosa então quando ela vê um livro quando ela vê uma temática ela traz para a gente então acaba sendo um programa da família é um programa feito por família cada um do seu jeitinho e a gente respeita a personalidade a individualidade de cada um e é assim que a gente tem que fazer então o nosso programa ele quando traz essa questão da importância da evangelização nós precisamos aqui frisar novamente Marcelo a importância da reunião pública a importância de participar de um grupo de estudo a importância do evangelho no lar a importância do planejamento a importância de ah porque nós temos aquela mania de achar assim ah fulano tem boa vontade vem ser evangelizador a boa vontade é o que nos faz levantar e ir que faz você sair daquele lugar de apatia o lugar do silêncio esse é o momento né a vontade mas aliado a vontade é preciso se capacitar e nós precisamos após a decisão vou ser evangelizador aí não basta mais sua boa vontade né isso aí você precisa se capacitar e nós temos inúmeros materiais nós temos muito materiais gente né nós estaremos divulgando para vocês trazendo o nome de alguns livros que alguns são 100% maravilhosos outros você aproveita 50% outros 20% mas são livros que buscam que procuram trazer a sua colaboração a voz do evangelizador queridos amigos da rádio Rio de Janeiro é com muita alegria que estamos aqui para participar da nossa pequena contribuição da nossa participação para o programa Evangelizartes meu nome é Ana Rosa Eirão sou diretora da área de educação espírita do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Sérgio para você que talvez não conheça ainda o trabalho do Sérgio a área de educação é uma área dentro da federativa do Estado que se propõe e tem a missão de estudar divulgar a doutrina espírita de capacitar trabalhadores em diversas áreas na área de atendimento espiritual na área ligada ao atendimento mediúnico a prática mediúnica ao serviço de atendimento e promoção social espírita aos estudos do espiritismo e também aos serviços de evangelização da infância de juventude e família o CERG proporciona divulgação de material capacitação encontros de confraternização e formação de rede para que os evangelizadores de todo o Estado possam se unir e melhorar ganhar forças para a sua prática diária não é novidade para nenhum de nós que vivemos um momento turbulento na nossa sociedade são desde muitas novidades tecnológicas até questões da modernidade relacionadas à saúde dos jovens relacionadas às questões familiares e que precisam de alguma forma entrar na pauta das nossas atividades na casa espírita é preciso atender a essas almas que reencarnam esses espíritos que chegam para nesse momento de transição darem a sua contribuição para uma mudança para essa virada que nós precisamos fazer para que a humanidade possa sair então ainda desse nível de incompreensão de violência para um outro patamar um patamar de fraternidade um patamar de tolerância de amizade de compartilhamento de compassividade então acreditamos no Sérgio que a doutrina espírita claro é a nossa ferramenta e que podemos assim capacitando os evangelizadores nos unindo unindo os esforços junto com todo esse investimento que o plano espiritual vem fazendo no movimento espírita através das obras das mensagens do todo do suporte espiritual que todos nós presenciamos nas palestras que presenciamos nos congressos e nas psicografias que chegam até nós acreditamos que somos capazes sim de contribuir para uma modificação desse cenário atual que vivemos então nós gostaríamos aqui de deixar um agradecimento que iniciativas como a desse programa para capacitação de evangelizadores são muito importantes agradecer a Rádio Rio de Janeiro por um espaço como esse e dizer a você perguntar mesmo o que você tem feito pelo jovem pela criança que chega o que você pode fazer então mais uma vez nós colocamos à disposição no CERJ para ouvir para trocar e para ajudar no que for possível para que a tarefa da evangelização seja cada vez mais bem sucedida um grande abraço que Jesus nos abençoe com a fala da Ana Rosa diretora da área de educação do CERJ a gente fica muito feliz de começar em grande estilo esse quadro A Voz do Evangelizador a gente fica bem feliz lembra a todos que o nosso e-mail para mandarem todas as informações e para participarem também é evangelizartes arroba rádio rio de janeiro .am.br com muito carinho a gente preparou mais essa edição do Evangelizartes eu sou Marcelo Gonzalez eu sou Cátia Regina Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho é isso aí e logo logo a gente está de volta com mais uma edição do programa Evangelizartes você acabou de ouvir o programa Evangelizartes produção e apresentação de Marcelo Gonzalez Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho E aí E aí E aí E aí E aí